Eae o Edson Funk Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Meu carro de magnata eu chamo ela pra atletar Acelera a nave eu vou te fazer suprêmio Honda Civic automático no Mandela Nós chegou e ela se apaixonou Ela se apaixonou Bem, vem pro Mandela Vem pro Mandela que eu patrocino ela Na arte de dançar essa mina é muito doida Só bebe whisky, só quer beijar na boca As amigas dela fica tudo tarada Quando eu passo com minha CBA Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Meu carro de magnata, eu chamo ela pra teta Acelera a nave, eu vou te fazer super Meu Honda Civic automático no Mandela Nós chegou e ela se apaixonou Ela se apaixonou Bem, vem pro Mandela Vem pro Mandela que eu patrocino ela Na arte de dançar, essa mina é muito doida Só bebe whisky, só quer beijar na boca As amigas dela ficam tudo taradas Quando eu passo com minhas em viagem Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Vé Toda vez ela pergunta onde é o Mandela Falo pra ela o Mandela é Vila Vé Falo pra ela o Mandela é Vila Vé Falo pra ela o Mandela é Vila Vé